Peço à noite um sinal de ti, por quem não esqueci A aula de hoje é uma música que faz parte do meu songbook Êxitos da Música Portuguesa Vol. 2 Podes ver aqui na descrição Então hoje vamos aprender a tocar a música por quem não esqueci Mas a versão do 7ª Legião Eu sei se foi os Rio Grande que fizeram também uma versão Mas eu vou fazer a versão original Mas tocado um bocadinho mais lento Porque eu acho que esta música é daquelas que pede mesmo para ser tocada lentamente Mas os acordes e o ritmo é exatamente o mesmo Então, primeira coisa que temos que fazer para tocar esta música Transpositor na 2ª Casa Pelo menos para tocar nesta versão E para ser mais fácil Então a progressão de introdução e a progressão da estrofe é a seguinte Temos um compasso por acorde E temos então Dó maior Um compasso Sol maior Lá menor E Sol maior Estes são os primeiros 4 compassos Os próximos 4 compassos começam da mesma forma Temos Dó maior um compasso Sol maior um compasso E Lá menor um compasso E Ré maior para terminar um compasso Vou mostrar como é que isto fica tocado e cantado Já agora, o ritmo É aquele ritmo básico Baixo 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 Cima Cima Baixo Cima Ok? 1 2 E E 4 1 2 E 3 E 4 Bastante simples Se ainda não consegues dominar Pratica primeiro o ritmo Se tens muita dificuldade com os ritmos Vê aqui na descrição o meu programa intensivo de ritmos Para ajudar mesmo quem tem tido muitas dificuldades com o ritmo Então isto fica mais ou menos assim Metade da estrofe Primeira metade A segunda parte da estrofe é igualzinha à primeira Repetimos Ó Ainda procuro Por quem não esquece Em nome de um sonho Em nome de um sonho Ok? Estou a tocar mesmo bastante lentamente Se calhar até mais lentamente do que seria Eu gosto da música lenta Não interessa Vamos aprender o resto da música Vamos lá Então vamos passar para o refrão E no final Aqui da estrofe Nós tocamos Um compasso de sol Que vai ser aquele acorde Que vai fazer a transição entre a estrofe E o refrão Para o refrão Vamos utilizar aqui estes formatozinhos Que fica bastante bonito A música assim Que é o seguinte Vamos tocar o Mi menor Com a sétima menor Ok? Estes dois dedos vão se manter aqui Praticamente O dedo 3 vai se manter aqui Durante toda a progressão Do refrão Ok? Então o Mi menor Vamos fazer esta versãozinha Aqui Depois vamos tocar um Dó com nona Um compasso também Dó com nona Vamos fazer apenas isto Ó Deixamos os dois dedos Estes aqui no sítio O dedo 3 O dedo 2 Passa para a terceira casa da quinta corda Terceira a contar daqui Do transpositor E o dedo 1 Para a segunda casa da quarta Também A contar daqui Um, dois Ok? Temos este Dó com nona E com a quinta mais aguda Aqui O Sol sustenido Ok? E depois temos Um compasso de Ré E um compasso de Sol maior Os próximos quatro compassos são Outra vez Quase igual Um compasso de Mi menor 7 Um compasso de Dó com nona Um compasso de Ré maior E agora Um compasso de Mi menor O último compasso Aqui destas últimas quatro É Mi menor Com sétima Os próximos quatro compassos São iguaizinhos aos primeiros quatro Ou seja Um compasso de Mi menor 7 Um compasso de Dó com nona Um compasso de Ré maior E um compasso de Sol maior Para terminar Um compasso de Dó maior Pode ser com a nona E um compasso de Sol maior Para voltarmos à estrofe E isto fica mais ou menos assim Procuro à noite Um sinal de Ti Espero à noite Por quem não esqueci Eu peço à noite Um sinal de Ti Por quem não esqueci Ok, o resto da música Consiste sempre nisto Depois deste refrão Temos a estrofe Que é outra vez a mesma progressão Que eu mostrei na estrofe Depois temos outra vez o refrão Que é a mesma progressão Que vimos no refrão Depois a parte do Sol É apenas o acorde de Sol maior Sempre tocado Ok? Então é só decorares as progressões Destas partes da música E tocares as partes individualmente Ok? Sempre praticar parte a parte Não tentes aprender a tocar logo a música toda Se ainda não és muito experiente Ok? Se gostaste que coloque um gosto Vê aqui em baixo na descrição Os meus cursos de guitarra online E o meu songbook A Êxitos na Música Portuguesa Vol. 2 Até ao próximo vídeo A Êxitos na Música Portuguesa